Hoje é o dia das mães, os filhos têm o dever Cada um abraça a sua, que ela vai reconhecer Lhe dê amor e carinho, retribui um pouquinho Do que ela faz por você A mãe enquanto viver, do seu filho não esquece Se o filho vive ausente, de joelho ela faz prece Pra Jesus lhe abençoar, mas nem todo filho dá O valor que a mãe merece A mãe se o filho adoece, sofre mais não se temida Passa a noite sem dormir, mas não se dá por vencida Cuida bem do filho seu, quem perdeu mamãe perdeu O doce melhor da vida O filho que pensa na vida Não despreza a mãe que tem Pois no dia que a perde Com certeza outra não vem Reconheça os seus brilhos Que pra cuidar bem dos filhos Só mamãe e mais ninguém A mamãe, a mãe que é bem Mesmo o filho sendo ruim Se ele vai pra cadeia Ela triste diz assim Vou buscar meu filho amado De chorando ao delegado Sorte ele e prenda a mim Amor de mãe é assim Sem limite e sem parcela Mãe é rainha do lar Prenda valiosa e bela Carinhosa e exemplar É triste o filho passar O dia das mães sem ela Sempre a mãe tem dentro dela Amor, coragem e bravura Se perde um filho padece Lamenta a dor e tortura Com paciência ela sofre Coração de mãe é cofre Pra se guardar amargura Pra se guardar amargura A mãe de todos vocês É isso aí, senhor Zé Miúdo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau